Caloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato. Hoje nós vamos falar de mais uma cidade flutuante que apareceu lá na China. Mas antes vocês devem ter percebido que tem algo diferente no cenário, né? Sim, nós temos um pôster do DeLorean do filme De Volta para o Futuro. E sabem quem nos forneceu ele? A nossa parceira Chico Rei. Sim, além de camisetas e canecas, eles também trabalham com pôsteres. Olha só que maravilha, além de vestir seus corpos ou se protegendo do frio e de outras interpéries, eles ainda decoram sua casa, deixando mais agradável. E se você se interessado por este pôster ou quer ver outros modelos, acessando o link que eu deixarei na descrição, você terá acesso ao cupom POLIGONALTAS que te dará 10% de desconto em qualquer compra que você fizer lá no site da Chico Rei. Enfim, vamos ao vídeo de hoje. Alguns de vocês devem se lembrar de um vídeo que eu fiz em 2015 sobre uma cidade que surgiu nos céus da China. O vídeo estará na descrição. Pois bem, no último dia 21 de abril, enquanto você curtiu o feriadão boladão, os chineses da cidade de Yeiang, na província chinesa de Guangdong, que nome estranho, se assustaram ao olhar para o céu e se depararem com uma estrutura muito estranha. O engraçado é que em janeiro, o mesmo fenômeno foi avistado em Yuyang, também na China. Sobre esse caso, dia 21 de abril, eu só achei dois vídeos registrando o fenômeno. Será que mais ninguém viu isso no céu? Isso acaba me deixando com o pé atrás. Porém, outras pessoas já preferem acreditar naquela história de Projeto Bluebeam. Projeto esse do qual eu já comentei em vídeo e também estará na descrição. Mas já adianto que é outra bobagem da internet. Na ocasião, eu desmenti uma história absurda de que usariam esse Bluebeam aí para simular a volta de Cristo. Enfim, a internet é cheia de desinformações como essa. Sobre esse recente caso da aparição da cidade flutuante no céu, se esse vídeo for verídico, tudo leva a crer que é um fenômeno chamado Fata Morgana. Antigamente, era muito comum ouvir histórias de navios fantasmas, monstros marinhos e etc. Por que não ouvimos mais essas histórias? Oras, por causa da nossa amiga ciência, que explicou o que eram essas aparições. O Fata Morgana é uma formação de miragem superior, onde pode fazer com que objetos como navios e até mesmo cidades pareçam flutuar no ar. Ocorre normalmente devido a uma inversão térmica. Objetos que se encontram no horizonte, como por exemplo, ilhas, barcos ou icebergs, passam a ter uma aparência alargada e elevada, similar aos castelos de contos de fadas. Ou seja, não caiam nesse papo de Projeto Blue bem aí ou qualquer explicação sobrenatural. O Fata Morgana é bem comum e já foi explicado detalhadamente pela ciência. E antes de terminar o vídeo, outro recado. Hoje estarei numa live do canal Mensageiro Sideral, do meu amigo Salvador Nogueira. Estarei lá para acompanhar o lançamento do satélite brasileiro SGDC. Conto com a presença de vocês lá. O link estará na descrição. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo, aqui embaixo terá todas as minhas redes sociais. Então é isso. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho